É uma cidade que se transforma muito Salvador. E recentemente a gente esteve debatendo essa questão da fisionomia da cidade, por conta desses mitos que colaram na cidade, preguiça, uma série de coisas que apareceram associadas à cidade. Para mim hoje, se eu for considerar Salvador no 2018, 2019, é uma cidade múltipla, múltipla. Você tem em Salvador hoje os mais variados movimentos culturais acontecendo nas mais variadas regiões da cidade. É uma cidade que impressiona, que impacta, primeiro pela luz. Para mim é uma das cidades que tem uma das luzes mais bonitas do mundo. E a gente precisa trazer o audiovisual para a cidade urgentemente. Eu estou aí brigando para tentar fazer isso. Aqui você tem roteiros maravilhosos, você tem uma luz maravilhosa, paisagens maravilhosas. E número dois é o povo da cidade. Eu acho que é uma das cidades que tem a população mais criativa e mais humana, mais quente, para o bem e para o mal. Então aqui você pode ver que o ator baiano é respeitado no mundo inteiro. Por quê? Porque ele é usado, porque ele não tem medo de fazer nada. Então isso é um ponto muito importante daqui. As pessoas são interessantíssimas. Muita gente hoje vem a Salvador para vivenciar uma experiência na cidade. Praia você tem em qualquer lugar. Hoje o carnaval está espalhado. Em Salvador você tem a possibilidade de conviver com pessoas que são realmente muito especiais. É uma cidade barroca, misturada. A gente tem uma presença muito forte aqui de várias culturas e que hoje atravessa, o centro hoje é só um ponto. O Pelourinho é interessante? É. A Barra é interessante? É. Mas a gente tem que ficar ligado, porque Cajazeiras está aí, crescendo assustadoramente. O miolo de Salvador hoje é muito forte. Salvador não é só orla, não é só centro histórico. Hoje existe uma Salvador crescendo e explodindo, que muita gente não sabe nem que existe. Aí nós vamos também para uma Salvador mais antiga, a Cidade Baixa. Esquecida, abandonada, certo turismo, só tem a Igreja do Bonfim, só se fala da Igreja do Bonfim. Sim, é uma das regiões mais lindas da cidade. Que você tem uma forma de viver do interior, ali dentro. Ou seja, resumindo, eu diria que é uma cidade que tem tudo, mas agora que começou a se organizar. Ainda a gente tem uma questão séria, que a gente tem um patrimônio histórico belíssimo, manifestações culturais de todo tipo, mas ainda é uma cidade extremamente pobre. E a gente precisa entender que o que vai dar dinheiro para a cidade é uma coisa chamada economia criativa e turismo. e serviços, enquanto as pessoas não entenderem, não se conformarem, que isso é que pode criar o desenvolvimento, trazer o desenvolvimento para Salvador, ela vai ficar eternamente brincando de ser famosa. E aí E aí Obrigado.